Nós falávamos quarta-feira, a pessoa que está no reino de Deus, ela permanece, quem vê quarta-feira? Ela permanece, vem as lutas, vem as tempestades, vem os momentos difíceis, mas aquela pessoa só permanece em paz, porque quando ela recebe o Espírito de Deus, quando ela se nega a Deus e recebe o Espírito Santo, ela está dentro da igreja, mas não está fora do reino de Deus. Ela se nega a Jesus, mas ela permanece dentro do reino de quem está no reino de Deus, está em cima de tudo. Adivinha na igreja que o vício ela está onde? Dentro da igreja, mas a vida dela está fora do reino. Resultado, a vida dela está na reino. Vai vir quando ela chupa quem testar, que as engenharam a espiritualidade. E quando ela for perda de surpresa, os problemas vão acabar com ela, vão destruir elas. Por isso você vê que tem pessoas que estão na igreja, que elas estão se arrastando espiritualmente falando. Elas estão para mais crises amativas. E Jesus quer e deseja fazer com que você saia da areia e esteja apoiado nele que há. O que você está fazendo aqui na igreja? Está apenas com o vício que veio receber o Mateus e está com a vida fora do reino? Ou você está aproveitando a oportunidade que você tem de estar na casa de Deus? E não só de estar na casa de Deus, mas de conquistar o que é que é o reino da salvação. Porque isso só pode, se faz possível, aqueles que ouvem a palavra de Deus e o quê? E a paz. Porque há e ouça. E não? E ela está dentro, mas está fora. Porque ouve e não vai. Não se contenta de estar sendo apoiado, não. Porque Deus trouxe aqui e quer colocar você no meio do reino. Não se contenta de estar só de pouco na igreja. Esteja dentro do reino. Porque é dentro desse reino que estava a chamar de Jesus. E com ele, você irá prevalecer. O mesmo problema que quem está no mundo e quem está na igreja, os dois vão enfrentar os mesmos? Só porque eu tenho a rocha e estou no reino dele, eu mantenho a minha fé a ser de tudo. Eu mantenho a presença de Deus a ser de tudo no meu coração. Por isso que você já viu pessoas que estiveram aqui, enfrentar lutas e o quê? Foram em paz. A ruína delas foi a honra de Deus. E está sendo a honra de Deus. Por isso que eu estou a honra de você, para chegar até elas e resgatá-las com os braços de Jesus na morte. Porque se elas tiveram uma experiência do Senhor Jesus, uma ideia de Cristo Santo, então ela está lá, não dentro da igreja, mas dentro do reino de Deus. E quem está dentro do reino de Deus, o poder desse mundo, não é nada contra ela. O poder desse mundo não tem poder para quem está dentro do reino de Deus. Mas o reino de Deus está dentro do reino de Deus, está acima de tudo que está no reino do mundo. Por isso que a gente pode vir, a tempestade pode bater, o vento pode sombrar, as ondas podem crescer, ela permanece, porque ela não faz parte desse reino, ela não faz parte do reino. Já imaginou você, não só dentro da igreja, mas dentro do reino de Deus. É mais bom, o Espírito Santo tem a liberdade na sua vida, tem a liberdade na sua vida para cima. Você já imaginou o Espírito Santo tomando toda a sua vida para cima? Nunca mais o reino desse mundo terá poder sobre a sua vida. Amém?